e fala moçada bom dia boa tarde boa noite chicão aqui no sítio novamente hoje galera queria mostrar para você que eu tive um problema aqui olha aqui galera nova bomba tive que colocar no poço é lamentado né galera e o pior eu coloquei uma bomba mais potente de 3 cv de o poço no super galera é tipo 20 minutos já infelizmente eu vou ter que descer mais cano porque ele tá só 100 metros e ser mais de 20 metros o que tem hoje aqui chicão aqui ó que que é isso galera grama exatamente galera chegou aí 100 metros de grama galera se inscreva no canal aí tá agora tá bom tô deixando um link aí para você que cria peixe que quer aprender criar peixe tá eu sei que o vídeo não tem nada a ver mas tá aí embaixo tá saladinha tem um link aí galera tá com 10% de desconto entra aí vamos lá galera aqui aqui ó grama 100 metros de grama tá nós vamos estar aplicando no sítio bom ali galera grama nova tá ela era encharcada estava até molhado o barro dela aqui ó aqui galera para você ver ó e como sol tá muito quente aqui então dá para ver muita coisa isso aqui é nosso amigo paulo tá para quem quer serviço aí ó paulo nosso grande amigo que faz serviço para gente e hoje ele está aplicando aí a grama para mim tá bom e aqui galera que nós vamos fazer por enquanto mil metros de grama não dá para poder suprir muito aí nosso ambiente mas vamos fazer o principal que é dois metros tá do nosso quiosque certo e fora a fora filmando aqui galera aí galera aqui ó então dois metros tá de fora a fora do nosso quiosque é área grama né área de lazer familiar vamos dizer assim beleza e aqui no fundo aqui no fundo nós não vamos aplicar ainda porque o pessoal da obra ainda vai terminar o nosso biodigestor aqui tá que é o sistema aqui de esgoto beleza quando ele terminar aí a gente termina esse quadro aqui do fundo fechou o vídeo de hoje eu vou mostrar nada da casa né aqui é exatamente a questão de gramado tá tá um mostrando para você Francisco mas isso aqui tá seco não galera isso aqui é terra é até bom quando molhar essa terra aqui já vai cair para baixo aqui né vamos que vamos amigo e aí está gramadinho e graças a deus aí dando vida aí galera olha que legal dois metros galera dois metros de grama aí na lateral do nosso área gourmet aqui ó beleza tem que galera fazer de acordo com que a gente pode né se você não pode fazer tudo faça o que você pode porque senão vou tirar foto aqui galera isso e aqui galera nós vamos colocar aqui nesse talude tá vem com a enxada aqui dá uma limpadinha aqui nessa nesse matinho porque se esse mato tá nascendo quer dizer que essa terra tá boa tá top e aí vai pegar esse talude aqui ó lateral certo vim aqui galera esse bico dele aqui inteiro para que a gente não venha sofrer com a inundação de águas para não cortar os barrancos e na lateral da represa aqui das 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 lagoas tudo 100% tá e o que sobrar a gente vai distribuindo tá bom galera galera fica com deus que é a base de tudo se inscreva no canal esse vídeo aqui é exatamente o objetivo direto para isso daí tá o nosso gramado graças a deus aí a gente esse esse é e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri